Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Está sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado a Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Muito boa noite a todos. Nossa saudação começa o painel de hoje. Sempre num oferecimento de Unimed Erechim. Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano. E Secred. Traga sua poupança para Secred. E veja como é mais negócio poupar aqui. Se crede, gente que coopera, cresce. E o nosso assunto não poderia ser diferente. Nós não poderíamos encerrar o ano de 2021. E que bom que a gente está encerrando 2021 e iniciando 2022, falando de uma das marcas as mais respeitadas e reconhecidas, não apenas em Erechim, na região, no oeste do Alto Uruguai, do estado vizinho e agora em outros estados, mas enfim, no país inteiro, que é justamente a Secred. E, para tanto, nós estamos recebendo aqui o presidente da Secred Unistados, o senhor Adelar José Parmejani. Nós vamos ver como é que foi o ano, como é que o Secred se projeta para 2022. Seja muito bem-vindo ao meu, como é que se dizia antigamente, meu tocaio. Meu tocaio. Meu tocaio. Meu xará. Isso. Boa noite. Boa noite. É uma alegria a gente poder estar aqui hoje. Vamos me agradecer aí as palavras, né? Porque realmente, se hoje a gente chegou nesse momento importante da cooperativa é pelo trabalho de muitas pessoas, pela parceria que a gente tem em todos os municípios. Então, sempre para nós é motivo de orgulho estar aqui falando um pouquinho do Secred, que a gente tem um carinho especial e nos orgulha muito hoje, não por ser presidente, mas por fazer parte de uma sociedade hoje que, com certeza, faz a diferença nas nossas comunidades onde a gente atua e onde a gente busca ir com os nossos colaboradores sempre ter uma atenção especial com todas as pessoas e com todas as comunidades. Bom, não há como se fugir, não há como dissociar a questão da pandemia, que ainda nos incomoda. não se sabe exatamente quando é que vai terminar, se é que vai terminar, enfim. A notícia boa é que os índices vêm caindo bastante, os índices ruins, mas de outro azar a gente acompanha que na Europa, por exemplo, a situação começa a se complicar novamente, enfim. Mas quanto essa pandemia incomodou, prejudicou, enfim, exigiu da Secred mais do que o normal? Olha, eu acho que a questão mais que foi assim, que nos atrapalhou, foi que a gente, em algum momento, a equipe não estava toda para atender os nossos associados. Então, a gente tinha que seguir os protocolos oficiais, a gente nunca fechou uma agência nossa, não sei quando a autoridade exigiu, mas nós tivemos sempre com todas elas abertas, algumas, sim, nós tivemos que afastar toda a equipe por motivo de contaminação, mas a gente substitui, coloca outras pessoas e o nosso grupo, ele é muito bacana porque o pessoal se dispõe a isso, a gente tira de uma agência, coloca na outra e o pessoal continua o trabalho de uma forma normal. Então, foi um dos pontos, assim, que talvez tenha nos afetado mais. Em questão de negócio, em questão de desenvolvimento e crescimento da cooperativa, nos surpreendeu, vai ser o ano, um dos anos, eu acho que talvez não um dos anos, mas talvez um dos anos também que nós crescemos muito e números de associados, nós batemos todos os recordes que a gente teve sempre na cooperativa, vai ser o ano que a gente vai mais crescer em crescimento de números de associados. E em recursos, a gente segurou um pouco, porque a crise, a pandemia também, ela exige alguns cuidados diferentes, a gente nunca tem uma visão clara do que pode acontecer no mercado e ele é muito rápido, o mercado, muitas vezes é momentos, é segundos ou dias e muda tudo. Então, a gente também teve esse cuidado, mas conseguimos atender na área da agricultura todos os nossos associados com recursos para os seus investimentos, para o seu custeio de lavoura, apesar que agora a gente está num momento difícil de uma estiagem, esperamos que ela passe logo, mas a gente conseguiu atender a todos eles. E na área urbana, nas empresas, enfim, as pessoas físicas, de uma forma geral, a gente conseguiu também estar presente em todos os momentos. O que a gente segurou um pouco foi algumas atividades, sim, não tinha como ser diferente. Isso aconteceu em muitas instituições financeiras, mas todos aqueles que eram parceiros nossos de anos e que vinham nos acompanhando e vinham trabalhando conosco, nós conseguimos sim disponibilizar recursos, inclusive com parcerias com as prefeituras, como aconteceu aqui em Erechim, alcançando recursos para as meias, e que eu acho que era um momento difícil para eles também, e que hoje deu um impulso grande também em todos os municípios que nós estivemos presentes. Então, de um modo geral, assim, a pandemia foi difícil. Eu acho que nós temos muito que agradecer de estarmos aqui, né, hoje. Hoje, eu acho que eu sempre falo, né, tem duas coisas que são, talvez, tirando família, essa questão que a gente não mistura com o negócio, vamos dizer assim, tem duas coisas no negócio que a gente tem um cuidado muito grande. Primeiro, é com a saúde, que a gente nunca deve... A dor, a gente só sente quem perde as pessoas, né, e isso é importante. E a questão do recurso aí, que ele tem que ser disponibilizado na hora certa, ter o cuidado muito grande na administração, para que a gente faça os investimentos e também dê o retorno para o nosso associado como ele merece. Então, de uma forma geral, assim, vai ser um ano muito bom, né, vou dizer excelente, mas muito bom aí para a cooperativa. E eu tenho certeza que os associados vão se surpreender aí com o crescimento novamente do Cicrente. Aliás, o programa Painel aqui quer, mais uma vez, se solidarizar com todas as famílias que perderam algum ente querido, algum amigo. E, com certeza, isso também deve ter alcançado, infelizmente, associados da própria Cicrente, espalhados pelos mais diferentes estados aí. Então, vai, mais uma vez, a solidariedade do programa, né, que tem entre os seus patrocinadores, âncoras aqui, a própria Cicrente. Mas, como o próprio presidente disse, essa... Talvez só o familiar mesmo que perdeu, que teve uma perda, quase que estúpida, dá para dizer assim, porque a gente não imaginava isso, né, sabe dimensionar o tamanho disso tudo. Nós, aqui da imprensa, vamos contando, enfim, vamos narrando as coisas, mas... Graças a Deus, a gente não teve, e o cuidado também que a gente teve, nós não perdemos nenhum colaborador, né, acho que... Mas a gente perdeu familiares, esposos, né, de colaboradores e pais, né, muitos, né, e muitos associados também, né. Então, a gente fica muito triste com isso, mas a gente sempre, né, teve todo o cuidado, o carinho aí, de cuidar muito das pessoas, e esse é um dos objetivos aí nosso também, né. É, então fica a nossa palavra de solidariedade, mais uma vez, o que a gente vem fazendo ao longo de todo esse ano aí, tomara que 2022 possa ser diferente, ao menos nessa área. Esse sucesso, presidente, da Sicred, que tem algum segredo, é o time, é a marca, embora a gente saiba que também para ter uma marca é preciso com que ela seja construída antes, aonde, pelo que passa realmente na sua ótica. Olha, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente faz, né, hoje dentro do Sicred. Primeiro, a gente tem, dentro do nosso propósito, né, associado no centro daquilo que a gente faz, né. Tudo que nós fizemos dentro da cooperativa, a gente olha para o associado, né. Produtos, serviços, atendimento, relacionamento, reuniões, treinamentos, tudo que envolve o dia a dia da cooperativa, os nossos projetos futuros também, ele tem no centro de tudo isso o nosso associado, que é o final de todo o trabalho que a gente faz, né. Então, tentando sempre, de uma forma muito simples, ser justo naquilo que nós apresentamos, naquilo que nós oferecemos para o nosso associado. Claro, né, hoje a gente não é perfeito também, a gente também, as coisas mudam muitas vezes de um dia para o outro. Hoje você pode ter o melhor taxa de crédito, amanhã isso já pode mudar, mas dentro do que a gente constrói, a gente procura aí ser bastante justo, né. A gente trabalha muito na formação da nossa equipe, porque, como eu falei, né, quando a gente atende o associado, a gente está atendendo o dono do negócio. Ele é o dono da cooperativa. Algumas pessoas muitas vezes não entendem isso, mas, realmente, nós estamos aqui representando o nosso associado, e tudo o que a gente faz é para o dono do negócio. E a gente fala que a gente tem dois momentos na cooperativa, o associado, uma hora ele é cliente e outra hora ele é associado. Quando ele é cliente? Quando ele é cliente, quando ele vem buscar um produto, um serviço, e ele quer o menor custo possível. Quando ele vem aplicar o seu recurso, ele quer o maior ganho possível. E lá no fim do ano, ele quer, como associado, daí ele é cliente. Quando ele é associado, ele quer o melhor resultado possível para fazer parte também um pouco da distribuição das obras da cooperativa. E aí nós precisamos, sim, estar preparados, ter uma equipe muito bem preparada. Hoje são mais de 650 colaboradores que já fazem parte do Cicred, que buscam no dia a dia, de uma forma simples, a gente diz, acolher o nosso associado, se relacionar, oferecer os produtos corretos para ele. E eu sempre falo também para a nossa equipe que um bom dia e um sorriso não machuca ninguém. Eu acho que isso faz a diferença hoje dentro do Cicred. E também, onde a gente tem hoje uns trabalhos sociais fortes, muito reconhecidos pela comunidade, que nós buscamos sempre estar tentando ajudar entidades, comunidades, associações, tantos investimentos que a cooperativa faz e que nos deixa muito orgulhosos, porque isso foi aprovado pelo nosso associado, de a gente guardar uma parte do recurso da cooperativa para a gente ter lá, durante o ano, pontualmente algumas ajudas que a gente sabe que fazem a diferença. E isso é muito bem visto hoje também pela comunidade. Nós não fizemos troca, né? Quando a gente faz uma ação social hoje na cooperativa, a gente não busca a troca dos negócios, não. A gente faz decoração. Isso é para realmente que faça a diferença lá na comunidade. Agora, nós, no encerramento deste ano também, junto com o Mesa Brasil, vamos fazer uma campanha novamente para as pessoas carentes, dando um frango por todas as famílias aí que estão para passar um Natal melhor, junto com uma parceria com a Aurora, a Alfa. E o Mesa Brasil, que também tem lá algumas outras coisas que eles vão agregar quanto a isso. E isso a gente faz não esperando o retorno das pessoas que vão receber isso. Mas sim, eu acho que é algo diferente que nós, como cooperativa, como uma instituição local, temos nos nossos objetivos, no nosso compromisso, né? Devolver um pouco daquilo que a comunidade nos oferece. E aí, claro, né? Hoje o nome se crede também, né? Hoje fazendo parte de um nome muito forte, é reconhecido, porque esse trabalho que a gente faz aqui, hoje ele é feito em todo o país. Onde tem uma agência se crede, é assim que funciona, né? A gente não tem muita diferença uma cooperativa da outra. Alguns projetos, sim, a gente sabe que são diferentes, né? Mas principalmente tentando acolher as pessoas e respeitando o ser humano como um ser humano, né? Olhando nos olhos daqueles que vêm nos visitar, daqueles que estão dentro das nossas agências, tentando atender no menor prazo possível. Hoje também, né? Hoje a nossa cooperativa, ela não tem custo de manutenção de conta, então eu não tenho uma cesta de relacionamento para as pessoas físicas, eu tenho um cartão gratuito também. Então, se eu tiver uma conta no Cicred, eu... Se ficar lá, é claro que a gente gosta que a pessoa ative, que movimente, que faça, mas eu não vou ter um custo, né? Se eu não tiver um produto, um serviço, eu não faço uma troca, eu não exijo que o associado me bota lá um monte de recurso para que eu isento dele algumas coisas. Hoje, esse é o objetivo da cooperativa. A gente tirou tudo isso, então isso também, acho que deu, vamos dizer assim, um impulso aí para as pessoas, né? Virem até o Cicred hoje e se associarem, né? Começarem as suas movimentações. Eu tinha sempre uma reclamação nas assembleias, a única reclamação que eu sempre tinha era assim, aquela pessoa aposentada, aquela pessoa simples, ela dizia assim, ah, o Cicred me cobra 3, 4 reais lá para mim ter a conta no Cicred. Muitas vezes, numa outra instituição, a pessoa paga 30, 40 e não olha isso, né? Hoje, ela tem o mesmo atendimento, tem a mesma segurança que qualquer instituição financeira e não tem custo nenhum para ter uma conta na cooperativa ou ser associada à cooperativa. Então, hoje, eu posso chegar lá na cooperativa, me associar, são 20 reais somente para mim me associar, se for filho de associado, se crede, que coloca os 20 reais ainda, tenho o mesmo juros, as mesmas taxas de juros, aplicações, e não tenho custo nenhum. E a gente sabe que, muitas vezes, em outras instituições financeiras, este valor é muito alto, né? Então, a cooperativa está aqui, é nossa, administrada por pessoas daqui, tentando aí acolher a todos, né? E como eu disse, na pandemia nós nunca fechamos, então, acho que isso também deu uma força grande no nosso crescimento. O senhor está de presidente há quanto tempo? Eu iniciei a minha caminhada no Cicred em 99, né? Como conselheiro, 2000, então, eu assumi como vice-presidente, fiquei até 2011 como vice-presidente, 2011 assumi de presidente, né? Então, os últimos 10 anos, a gente está nessa caminhada junto com... Aí, se dá como a... É só a cada quatro anos, né? A próxima eleição é 2023, e aí é a comunidade, a sociedade que decide a continuidade ou não dentro da cooperativa. Digamos, o grande público, ele não sabe, talvez gostaria de saber como é que funciona. Se crede, o Estado tem um presidente, tem uma diretoria, quem é que fiscaliza, quem é que cuida, quem é que reelege, quem é que acompanha. Não é assim, presidente agora, fulano de tal, bom, elegemos, digamos, eu estou votando para não sei o quê, de repente depositei lá meu voto, viro as costas e vou embora. Não, hoje... Eu acho que isso é muito importante também para fortalecer a própria figura de quem preside. Isso. O Cicrede, ele é uma old, assim, na sua governança, nós temos uma old, onde faz parte, é um conselho, a gente chama, onde faz parte os presidentes das cinco centrais que nós temos em cinco regiões do país, que atende todo o país e cada presidente dessa central faz parte da diretoria dessa old, mais um presidente que representa todas as cooperativas daquela região. Por exemplo, a nossa central aqui, ela atua no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. E aí vai, a central Paraná, ela atua no Paraná, uma parte de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, cada região tem a sua central, Norte e Nordeste tem uma, Brasil Central e Mato Grosso. São cinco centrais. E aí nós temos um centro administrativo lá em Porto Alegre, onde nós temos todas as empresas que prestam serviço para nós, o nosso banco cooperativo que faz toda, junta todo o recurso, vai para o mercado, aplica, busca o recurso também para fornecer as cooperativas. A gente diz, nós somos um sistema vertical hoje, tudo que tem dentro do Cicrede tem marca Cicrede. Então, a gente tem as empresas que nós atende. Também tem a confederação que é responsável por toda a tecnologia, processos, leis, regulamentos e a fiscalização também direta. E aí, a nossa central lá, a nossa confederação e o nosso banco, lá as empresas são produtos e serviços e tecnologia que a gente tem. As centrais são responsáveis, então, pelo desenvolvimento do cooperativismo nas regiões onde elas atuam, fortalecendo as cooperativas e as fiscalizações diretas e indiretas. Então, nós somos hoje 108 cooperativas que formam o sistema Cicrede, 108 CNPJs no país, com mais de 2 mil agências e mais de 5 milhões e meio de associados hoje, que todas as cooperativas têm autonomia para fazer o seu desenvolvimento, o seu crescimento, desde que respeite as resoluções ou os normativos do Banco Central, do governo e o regimento interno do Cicrede, que ele é muito rígido. O nosso regimento interno, para mim, fazer parte do sistema como cooperativa, ele é muito rígido. Então, vamos supor aqui que no mercado financeiro se aceite inadimplência de 6%, no Cicrede, o máximo é 2%. Se eu passar de 2%, eu já tenho lá uma luzinha amarela que me identifica. Estou dando um exemplo. É uma norma interna. É normas internas. A norma interna do Cicrede é muito mais rígida do que a norma do Banco Central, hoje, que fiscaliza as cooperativas. E aí, quando você pede fiscalização, hoje, o que a gente tem? Nós temos hoje uma área de controles internos que ela não está só para fiscalizar, mas para ensinar também, mostrar como a gente faz sempre correto. Então, se eu tenho uma dúvida, a área de controles me ajuda, enfim. Mas também olhar se alguém, de repente, tem alguma dificuldade ou, se por engano, faça alguma coisa errada. Nós temos conselho fiscal da cooperativa, nós temos auditoria indireta da nossa central, auditoria direta, auditoria externa e o Banco Central. São cinco, seis canais de fiscalização, hoje. E as pessoas, muitas vezes, falam, ah, mas, mesmo assim, em algum momento, pode acontecer algum problema com alguma cooperativa? Até pode, mas é muito difícil, hoje, dentro do sistema Cicré. Tanto que a gente tem, hoje, além de todas as fiscalizações, a gente tem fundos garantidores para tudo que você imaginar. Fundo garantidor para expansão, fundo garantidor, fundo desenvolvimento, para expansão regional, nacional, fundo de, da ICIM, fundos para proteção, de questões eletrônicas, fraudes eletrônicas, que se um associado tiver, alguém acessar uma conta, tiver desvio de recursos, a cooperativa, o Cicred tem esses fundos. A gente tem, hoje, o fundo garantidor das cooperativas também, que garante o mesmo valor de aplicação que eu tenho em qualquer instituição financeira. Isso é todas as cooperativas juntos. mas nós do Cicred, a gente até está brigando um pouco com o SECO lá e com os órgãos dos fundos garantidores dos sistemas, das cooperativas, desculpe, o FGCOP, porque o Cicred paga muito e nós temos dentro do nosso estatuto uma regra que antes de chegar nos fundos garantidores, nós temos uma palavrinha chamada solidariedade, ou seja, se uma cooperativa tivesse um dia algum problema e eu tenho a garantia do fundo garantidor 250, não, mas eu tenho 500 mil aplicado na cooperativa. As outras, 107 cooperativas são obrigadas a devolver o dinheiro para todos os associados. Então, isso dá uma garantia muito mais forte, inclusive, do que o sistema financeiro hoje. E a gente tem uma responsabilidade daí, de cuidar não só da minha cooperativa, mas as outras 107 também. Por isso que o sistema Cicred hoje cresce muito e as pessoas reconhecem essa segurança que tem. Então, existe uma interação, digamos, entre todo o sistema, as cinco regionais, digamos assim, os sucursais. centrales. O sistema Cicred é único. O associado nunca vai ver numa placa lá fora, numa frente de uma agência, Cicred e Unistados, que nem a nossa. A nossa marca é Cicred. A gente tem os regimentos, tem que ser cumpridos por todos, os enquadramentos, tudo aquilo que é lei e normativos, hoje a fiscalização é muito forte. Os recursos são todos administrados pelo nosso banco. Eu não tenho autonomia dentro da cooperativa para fazer uma aplicação fora do sistema Cicred. de não, eu tenho que aplicar, o dinheiro é recolhido pelo nosso banco lá e a gente tem regras muito rígidas, inclusive, para o banco fazer aplicações no mercado financeiro. A gente exige que ele faça em papéis seguros. Quando o senhor referiu, antes que esse foi um dos melhores anos que aumentou o número de associados, de crescimento, enfim, o senhor está se referindo à central, digamos que tem a sua sede em Erechim, Concórdia. Nós temos 108 cooperativas, cada uma tem a sua realidade. Então, tem cooperativas que... Esse crescimento é... É nosso, é nosso. É daqui. Mas o sistema Cicred como um todo deve crescer esse ano também bastante. Na média, deve ficar muito parecido com o que a nossa cooperativa vai crescer esse ano. Então, o sistema Cicred a nível do Brasil vai crescer muito. Nós crescemos, nossos projetos de expansão de Minas, Espírito Santo, está dando muito certo. Então, Santa Catarina também, São Paulo, está começando também a ser muito forte. Então, o sistema como um todo está crescendo muito, mas a nossa cooperativa sempre cresceu muito mais do que o sistema Cicred. E esse ano, acho que vamos crescer bem mais aqui do que o sistema como um todo cresce. Porque tem cooperativas, onde elas estão hoje há 40 anos no mercado e é só aqueles municípios. Então, ela praticamente já fez o trabalho dela naquela região. E aí, é só manter isso, não tem muito o que crescer. Nós temos na nossa região também isso, hoje. Se a gente pegar municípios pequenos, muitas vezes, a gente já tem 60%, 70% associados à cooperativa. É muito uma reposição de famílias e pessoas que falecem ou saem, por algum motivo, e a gente mais repor isso do que crescer. Agora, por exemplo, em Erichim, esse ano nós crescemos aí, vamos crescer muito aqui em Erichim. A gente já está aí com praticamente 40% da população associada ao Cicred. Você está se referindo ao município de Erichim. Ao município de Erichim, a cidade que tem Erichim. Hoje, a gente está chegando quase a 40% das pessoas associadas ao Cicred. e o meu desafio é passar de 50%. Agora, isso aí, isso aí, digamos assim, claro que nasce gente, digamos, morre gente e nasce gente, mas não nasce tanto assim para, deve haver, entre aspas, aqui, fuga de alguma outra instituição para... As pessoas, as pessoas hoje, cada um procura o que quer. Hoje, tem uma questão que talvez a gente cada vez mais, e eu não estou aqui falando de nenhuma instituição financeira, e ninguém referiu nem A, nem B, nem C. Isso, que cada um tem o seu projeto, a sua importância na região, e nós sozinhos não conseguiríamos atender, com certeza. Mas a gente foca muito hoje na pessoa física, nas pequenas e médias empresas, é o trabalho do Cicred. A gente não tem hoje recurso suficiente para atender todo mundo, e não teria como isso, e eu acho que nem uma instituição financeira sozinha conseguiria fazer isso. Mas as pessoas começam cada vez mais a valorizar as coisas da sua região, valorizar as coisas do seu município, olhar quem investe na sua região. A gente olha muito hoje uma prática no mercado, hoje que o pessoal fala dos bancos digitais, são importantíssimos também, tem o seu papel, sua importância, o Cicred também tem a sua conta digital e vai fortalecer isso. Mas quando a gente busca um patrocínio, quando a gente busca uma ação social, quando a gente quer falar com o nosso gerente, quando a gente quer olhar para o prédio, para alguém que investe na nossa comunidade, a gente começa a olhar para as empresas locais, a gente começa a olhar para a instituição financeira que está fazendo os seus investimentos aqui na região. Todo recurso que nós captamos, ele é investido aqui. Então isso, as pessoas começam a reconhecer esse trabalho e começam a ver também que os custos hoje para ter uma conta nas cooperativas e principalmente no Cicred, ele é muito menor e tem a mesma quantidade de produtos, serviços, atendimento que qualquer instituição financeira. Então hoje, o leque de coisas que se ampliou dentro do cooperativismo é muito grande. Eu posso falar como jornalista, mas vou falar mais como cidadão, digamos, como morador de Erechim. Quando eu ouço o termo Cicred, a palavra Cicred, eu me sinto como se fosse uma coisa assim que eu tivesse algum tipo de ligação com a minha vida. Digamos, não sei se é por causa da cidade ou se de tanto se ouvir, a gente sente uma certa parceria com a instituição, com o nome, com a marca. Eu acho que isso vem crescendo. De alguma forma, explica um pouco esse crescimento, essa busca pela... Eu também quero fazer parte dessa... sabe que isso muitas vezes as pessoas olham, e eu recebi semana passada algumas pessoas de Minas Gerais para o Integrar, que a gente chama os novos colaboradores, daí um me disse assim, ah, eu vim aqui hoje no Integrar, botei a minha melhor roupa, a minha... porque me disseram que ia ter uma reunião com o presidente. E aí, quando o presidente chegou lá, e você me conhece, sabe que sou assim, cheguei lá de calça de brinde, de camiseta, e ele disse assim, pô, eu imaginava que ia chegar um presidente aqui com duas secretárias, então, o que que hoje isso hoje identifica muito a cooperativa e as pessoas se aproximam? Por essa simplicidade que nós temos, e as grandes empresas aqui em Elixim são iguais, a gente consegue conversar com uma empresa, com pessoas de empresa, eu estava hoje da manhã lá na Alfar, falando, o Sr. José, atende as pessoas também, lá o Macavalete, o Sr. Mário hoje participa de tudo, enfim, tantas Unimed, tantas outras, aqui não vou, não vou esquecer talvez alguma, mas a gente tem essa simplicidade, essa proximidade com as pessoas. E a nossa equipe, o nosso gerente, os nossos colaboradores, as pessoas têm acesso. E muitas vezes a pessoa não quer fazer um negócio, ela quer lá tomar um café, ela quer trocar uma ideia, ela quer ter um momento diferente. Nós criamos uma empresa, uma agência empresarial, onde fazem parte só grandes empresários, a gente atende de uma forma segmentada, a gente diz. E a gente não imaginava que o empresário fosse até a agência, mas ele está lá, porque enquanto a pessoa atende lá a necessidade dele, ele encontra outro empresário, então tem aquele momento que a gente tem no espaço de network, a gente fala lá de relacionamento, toma um café, conversa com outro empresário, eu acho que é isso bonito, eu tenho uma conta lá muitas vezes numa instituição financeira, minha conta está lá em Caxias, está lá em Porto Alegre, com quem que eu olho? Qual é a pessoa que eu estou me relacionando? E queira ou não queira ainda, hoje, apesar da pandemia ter nos encaminhado para a questão de tecnologia, e o Cicred tem isso hoje para todos os nossos associados, chega um momento, e eu vi o fim de semana, hoje vou lá, estava lá na minha comunidade, que é bem pequenininha, lá em Campinas do Sul, trabalhando de caixa, lá vendendo FIF, e a gente viu a felicidade das pessoas depois de dois anos estar em uma festa, a última festa da nossa comunidade Santa Luz foi lá em 13 de dezembro de 2019, e agora, depois de dois anos teve a primeira festa, e deu um monte de gente lá, todo mundo feliz, confraternizando, a gente quer isso em algum momento, a tecnologia ela é importantíssima, ela vai fazer a diferença sempre, e a gente é muito parceiro, uma tecnologia ela tem que vir para nos ajudar, não para nos substituir. É, esse mundo do relacionamento, essa questão do relacionamento, não há, eu ao menos não encontrei um substituto ainda para isso aí, talvez porque eu seja simples demais também, eu quero aqui fazer uma observação por minha conta de que aqui não, certamente as demais instituições do ramo que se fala aqui, também tem as suas virtudes, e cada um toca os negócios só como pode e da melhor forma possível. Mas nós estamos destacando aqui essa forma cooperada, cooperativa, que é um modelo que para o Cicred, para a Cicred, deu certo, os números estão aí, e a gente vê cada vez mais em nível nacional, a marca se expandindo. nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e depois nós vamos voltar e falar um pouquinho sobre a expansão da central de Erechim aqui, que foi para Minas Gerais, foi para o Espírito Santo, enfim, nós já voltamos. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Promoção 40 anos juntos Cicred Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Cicred, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje recebendo com muito prazer aqui o presidente da Cicred Unistados, o Adelar José Parmegiani e um programa que tem um oferecimento da Cicred e também da Unimed Erixim. Bom, nós vamos, como falamos no bloco anterior, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho ao grande público essa questão da ampliação da Cicred Unistados. Passou para Concórdia, para municípios próximos aí e agora o senhor está inclusive retornando de uma viagem lá em Minas Gerais, Espírito Santo. O que é isso? O que está fazendo lá? Isso, o Cicred, como eu falei, são cinco centrais e cada central tem seus estados então para fazer desenvolvimento. Onde existe um Cicred nós não teremos dois Cicred. Pode ter várias agências como a Quim Eritim de uma única cooperativa. E nós estamos presentes hoje em torno de 1.500, 1.600 municípios do Brasil. Com mais de 2.000 agências porque tem que nem aquele a gente tem seis agências deverá abrir mais uma agora no próximo neste ano 2022. E aí tinha alguns estados por exemplo Minas Gerais e Espírito Santo que ainda não tinha Cicred. E aí a central Rio Grande do Sul pelas cooperativas aqui nós somos 42 cooperativas não tinha mais o que expandir nós já temos agência em praticamente 95% dos municípios e aí tinha que parar e nós tinha dois caminhos ou fazer fusão entre cooperativas ou buscar um projeto de expansão onde a cooperativa tivesse condições então de ampliar o seu tamanho que a gente sabe também que a escala no futuro vai ser importante porque isso nós vimos no mundo inteiro. A cooperativa pode sim sobreviver um pouco menor mas ela tem um desafio muito grande principalmente quando a gente olha juros muito baixos como a gente tinha ali 2% ao ano muitas vezes o custo de você ter uma cooperativa muito pequena inviabiliza o negócio. e em 2017 nós tivemos um pedido da Central e um desafio para as cooperativas se quisessem então fazer expansão para Minas Gerais. Nós começamos a conversar aqui com as nossas lideranças e com os nossos associados fizemos a primeira visita em 2018 lá me perdi junto com o meu diretor enfim mas visitamos uma região que nós tínhamos escolhido que era uma região onde a principal cidade é Poças de Caldas que é uma cidade turística lá em Minas Gerais que tem em torno de 170 mil pessoas lá os habitantes fomos para lá olhamos alguns municípios pedimos aí essa área viemos para cá levamos a conhecimento das nossas lideranças colocamos em votação que é isso que acontece e foi aprovado pela liderança 85% de aprovação no voto secreto onde a gente tem isso hoje dentro da cooperativa são equipamentos onde dá uma segurança muito grande que a decisão é correta e aí depois de aprovado na liderança a gente levou então para as assembleias lá em 2018 e também tivemos aprovação de mais de 20 mil associados com 85% e aí começamos esse projeto de expansão onde também nós olhávamos o futuro e também nós estávamos presente praticamente estamos em todos os municípios aqui da nossa região um pequeno ainda que a gente não tem agência mas temos 28 agências aqui no Rio Grande do Sul na região de Santa Catarina são 24 municípios também aqui também no Rio Grande do Sul e já temos 20 agências tem mais duas ou três para abrir os demais municípios são muito pequenos talvez não viabilize bota lá um ponto de atendimento alguma coisa e aí nós íamos parar também a nossa cooperativa ia ficar aqui e aonde a gente cresce hoje a gente cresce em Erixim como eu falei e Concórdia Joaçaba e alguns municípios pontuais de Santa Catarina e nós íamos estagnar e com essa possibilidade de ir para Minas Gerais onde o cooperativismo lá é forte de crédito mas não tem um trabalho tão significativo como nós temos aqui tão próximo dos nossos associados e das pessoas que fazem parte e começamos então em 2019 abrir as primeiras agências hoje nós já temos lá em Minas sete agências vamos inaugurar mais uma agora no começo do ano já estamos quase com 10 mil associados então você vê que deu certo lá o projeto as primeiras cinco agências que nós inauguramos já estão com resultado positivo e agora o projeto lá anda sozinho vamos dizer assim essas primeiras cinco que a gente abriu com o resultado delas já começa então nos dar recursos suficientes para que a gente faça expansão lá o nosso projeto agora de expansão não só de Minas Gerais claro que o investimento maior ainda é lá é para que em quatro anos a gente dobre a nossa cooperativa de tamanho ou seja a gente deverá fechar esse ano com em torno de 125 mil 125 mil associados projeto em final de 2025 a gente chegar em torno de 220 a 230 mil associados na nossa cooperativa só na nossa nós temos hoje 56 agências o projeto é chegar a 74 agências sobre o nosso comando e hoje a gente administra em ativos totais em torno de 7 bilhões e pouco e nós devemos chegar em torno de entre 15 e 20 bilhões lá em final de 2025 ou seja hoje talvez a gente já é uma já estamos sendo uma das grandes empresas da nossa região e talvez lá em 2025 estaremos entre as 5 6 ou 10 empresas maiores aqui na nossa região o Cicred hoje eu acho que vocês devem ter visto isso no decorrer do ano hoje nós já estamos a maior empresa do Rio Grande do Sul falando em sistema Cicred Cicred hoje já é disparado a maior empresa do Rio Grande do Sul e no sul do país a gente olhando o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná nós somos a quarta maior empresa hoje então crescemos muito nos últimos anos e vamos crescer muito a gente tem certeza e esse desafio do Cicred de dobrar de tamanho em 4 anos é importantíssimo porque se não a gente sabe que os custos de tudo que a gente tem hoje de investimentos necessários tanto na área de tecnologia como na área de atendimento enfim de estrutura que a gente precisa eles começam a ficar muito pesados então esse é um desafio grande que nós temos e todas as cooperativas estão sendo chamadas neste momento mas falando de Minas Gerais a gente levou algumas lideranças de lá pra cá pra eles conhecerem a nossa região e saírem muito impressionados felizes e também levamos muitos líderes nossos daqui pra lá que em algum momento nos questionaram e até tinham alguns receios na volta eu vou só dizer o depoimento de um líder nosso daqui de Erechim inclusive que ele disse Adelar eu estou preocupado porque ele disse alguma coisa aqui não eu disse eu estou preocupado porque ela vai ser maior que nós aqui lá eu disse olha é bem possível que pode ser mais associado porque a nossa região aqui se a gente juntar né hoje Rio Grande do Sul de Santa Catarina 48 municípios nós temos 350 mil habitantes lá com 25 municípios são 650 mil habitantes né então olha o perfil do associado que aos poucos vai entrando lá é hoje nós temos como a cooperativa é uma cooperativa de livre admissão todas as pessoas podem se associar empresas enfim lá a gente está é mais ou menos igual aqui a única questão que lá o café é muito forte né Minas Gerais o café é a cultura principal mas está entrando muito soja muito bovino cultura leite também tem muito forte mas o café é a principal atividade tivemos que aprender né não só tomar café mas fazer negócio no café também mas assim as pessoas físicas as prefeituras folhas de pagamento a gente está conquistando muitas folhas de pagamento lá também então é uma é um momento de aprendizado é uma cultura diferente sim a gente sabe mas nos receberam hoje assim eu vou dizer para ti assim se eu disser que estenderam o tapete vermelho para nós eu estou mentindo foi muito mais do que isso né um pessoal muito receptivo o mineiro ele é ele é ele é muito amigo se ele acreditar e confiar em você no outro dia ele abre as portas da casa dele e você é convidado a estar lá junto ele é verdadeiro também também isso então quando a gente conquista ele ele é impressionante aí e eles têm um eles têm um conhecimento muito forte porque hoje não tem segredo mais né eu chego lá o pessoal conhece o Cicred entende das oportunidades que tem e também nos quer como parceiro do desenvolvimento de Minas Gerais então nós começamos faz dois anos o projeto nós já estamos com mais de 70 agências entre todas as cooperativas que foram lá e o ano que vem deverá abrir mais de 150 agências né projeto aí para em 4 ou 5 anos a gente tem em torno de 300 a 400 agências no estado de Minas Gerais no estado de Minas Gerais só em Minas só em Minas Gerais né é um crescimento muito forte porque a gente tem um mar de oportunidade são 800 e poucos municípios né hoje lá né muito maior é o dobro da população do Rio Grande do Sul e é um estado que tem um cooperativismo mas um cooperativismo que eu falo muitas vezes que é administrado pelos olhos azuis né muitas vezes muitas cooperativas é amigos só para os amigos ou para um pequeno grupo de pessoas que isso não dá certo Poços de Caldas que o senhor ali é a sede então é a sede mas a Sicred mas a Sicred vai pegar o estado todo sim nós somos 20 cooperativas cada uma pegou uma região nós pegamos aí uma região com 25 municípios onde o município maior é Poços de Caldas com 170 mil habitantes Alfenas que tem em torno de 75 mil são as maiores só que lá o pessoal fala assim aqui tal município Ouro Fino por exemplo a gente abriu semana passada há uns 3 meses atrás e o pessoal não a cidade é pequena estava quantos habitantes tem 40 mil agora a gente abriu um mês atrás Paraguaçu é 24 mil pessoas então as cidades são pequenas para eles mas diferente do nosso pequeno aqui que é 5 mil habitantes os modelos são completamente distintos o que dá para se dizer sobre o Espírito Santo que é até uma curiosidade o Espírito Santo era um estado pequeno então nós tivemos do sistema Cicred mais 5 cooperativas que assumiu o estado como um todo nós não fomos lá porque a gente em princípio tem que desenvolver essa área e depois talvez no futuro nós vamos discutir com o associado se a gente amplia ou não se a gente permanece aí mas Espírito Santo são 5 cooperativas é um estado também muito forte na agricultura a gente não tem noção acho que é litoral mas tem um potencial muito grande uma necessidade muito forte da gente ter o cooperativismo mais presente cooperativismo de produção lá enfim ele é muito forte também a organização que representa as cooperativas ao CB lá no Espírito Santo faz um trabalho muito forte também então tem oportunidade já abriram acho que foram abertas já 5, 6 agências lá e também muito aceito o pessoal sim muito parceiro o que nos dá aí muita coragem para a gente levar esse projeto adiante aí o pessoal pede muitas vezes para nós hoje ah o Cicrede está levando recursos daqui para lá no começo sim é normal qualquer investimento que você faz mas hoje ele já é sustentável sozinho e a gente sabe aí que vai nos gerar muitos frutos lá também o pessoal acredita muito no cooperativismo que bom bom vamos falar um pouquinho sobre bom esse ano de 2021 marcou os 40 anos da Cicrede aqui o que que representou isso aí olha eu eu particularmente o que foi é olha uma conquista que nem nós não imaginávamos chegar talvez no ano 2000 aí pelas dificuldades que se apresentaram né em 2021 nos nossos 40 anos com a cooperativa tão forte tão grande tão sólida né mas é fruto de um trabalho que veio de muitas e muitas mãos né de muitos presidentes de muitos conselheiros colaboradores diretores e principalmente a confiança do nosso associado né a gente entregar chegar agora no final de 2021 um melhor resultado de toda a nossa história com o maior crescimento em número de associados né com as carteiras de créditos enfim de investimentos né que acontecem entre a cooperativa do tamanho que a gente tem pena a gente não ter conseguido comemorar da forma que a gente gostaria os 40 anos com uma sede né eu acho que hoje tem um que nos dá um vamos dizer assim uma visão diferente inclusive da cooperativa uma sede bonita eu acho que é isso que a gente fala confortável que dá condições dos nossos associados trabalharem com o início de uma obra de uma nova uma nova sede não é um espaço agro que a gente fala onde nós vamos ter lá um pouquinho da história do Cicred contado porque é muito próximo da onde a gente a gente nasceu né junto lá em 81 junto à cooperativa de produção então é logo do lado onde a gente vai contar um pouquinho dessa história desses nossos 40 anos né com um memorial com um pequeno museu lá também que conta um pouquinho isso é lá na perto da da Cotrel onde era a antiga na Alfa ali frente ao Bigolim aí onde era a antiga a fábrica da Uvel da Alfar lá onde nasceu Alfar isso onde nasceu Alfar a gente comprou aquela quadra toda ali e começou essa obra faz 60 dias então esperamos inaugurar lá no aniversário nosso de 42 anos eu acho lá em em abril de 2023 né ele tem um ano e oito meses para nos entregar essa obra vai ser muito bonita também mas é algo onde a gente tem uma necessidade hoje porque nossos espaços estão pequenos e com o crescimento também isso vai vai fazer então a gente vai entregar não só um prédio como também uma área de lazer aí junto porque o terreno é grande para aquele bairro para a comunidade aí que vai poder aproveitar isso conseguindo fazer tudo isso né hoje eu acho que é um orgulho muito grande né para o conselho e eu tenho certeza coisa que para os associados também de ver que a cooperativa participa em vários momentos da nossa comunidade da nossa sociedade né apoiando quer seja esporte apoiando entidades apoiando a indústria o meio o pequeno o pequeno empresário né tendo essa condição de estar perto das comunidades e hoje hoje eu vou dizer assim para ti com raras exceções sempre que a gente recebe pedidos a cooperativa tem conseguido atender isso faz a diferença na comunidade que nos orgulha não é só o produto o serviço o negócio o resultado que é importante para nós não é importante nós estarmos na comunidade buscando aí apoiar os eventos como a gente fez na Expo Gestão né a única instituição financeira que esteve lá né junto com as cooperativas estiveram lá foram só as cooperativas que estiveram né a gente tem um núcleo de cooperativas aqui também onde a gente trabalha junto e se relaciona muito bem eu tenho um respeito muito grande por todas as cooperativas e a gente briga muito no sentido de que o cooperativismo cresça ah eu não me dou bem no Cicred mas quem sabe lá numa outra cooperativa você é atendido também né então a gente quer que o cooperativismo cresça então acho que isso é importante né hoje nos deixa aí essa comemoração dos 40 anos né com campanhas aí que inserou agora agora em dezembro e estaremos entregando três caminhonetes também aí agora no último sorteio entregamos vários prêmios aí durante o ano para a gente marcar esses 40 anos que com certeza são foi uma história muito linda aí que aconteceu dentro do Cicred é 40 anos muitas pessoas pega muita gente aí com 40 anos estava nascendo enfim né mas essa questão do memorial revela também aqui agora vai por minha conta revela uma preocupação que talvez outras instituições pudessem também ter digamos assim de reverenciar um pouquinho mais a sua própria história sua própria memória isso quer queira ou quer não se você não faz acaba um dia meio que se perdendo alguém vai ter que rebuscar isso aí digamos aonde estava como é que começou como é que né e aí eu sei que deve ter um vasto material de fotos de registros enfim que valoriza também as pessoas que deram o pontapé inicial sabe que eu estava lendo as atos esses dias porque a gente resgatou um pouco essa história no planejamento estratégico que a gente fez com nossos gerentes e eu tenho uma passagem lá que o Banco Central exigiu disquete de 8 polegadas não podia mais ser o de 6 polegadas e isso demorou dois anos para mudar em dois anos eu vi que em várias atos durante dois anos o Banco Central exigia porque ele queria ler os arquivos de forma diferente demorou dois anos para mudar essa tecnologia para aumentar o tamanho não lembro se era aumentar diminuir o tamanho mas era mudar o tamanho do disquete hoje isso é feito eu acho que muita gente nem sabe o que é isso era tudo nós trabalhávamos de madrugada das 4 da manhã às 6 da manhã rodando todo todo o trabalho que aconteceu no dia anterior e as pessoas tinham sempre o saldo um dia depois nunca era online como é agora então tudo isso as mudanças que aconteceram para a gente comprar um computador na época tinha que ter uma autorização de no mínimo umas 20 pessoas dentro da cooperativa porque o valor era um absurdo quando veio o primeiro computador junto ali a Cotrela na época também tem tantas histórias bonitas de associados que a gente acompanhou e viu o caminho deles dentro da cooperativa que a gente vai tentar reproduzir um pouco se pudesse catalisar uma série de depoimentos deve ter pessoas extremamente simples ou quase anônimas no processo todo que devem ter histórias fantásticas e nós temos muitos dos fundadores vivos ainda hoje que vão nos ajudar a isso e no momento que a gente estiver perto da inauguração a gente também vai fazer uma campanha junto aos nossos associados para que eles nos tragam também coisas que muitas vezes está lá com o associado e que faz parte da história do Cicred então eu lembro que o meu pai capitalizou ele é um dos não dos 20 fundadores mas ele é o 37 então foi no outro dia vamos dizer assim é matrícula 37 nós tivemos 21 fundadores e ele foi logo depois e em uma época ali em 95 ele capitalizou colocou uma cota capital na cooperativa e ele recebeu um quadrinho como reconhecimento disso e isso está lá na sala dele até hoje então esse trabalho que a cooperativa fez durante o Cicred durante os 40 anos de história que ele tem foi muito bonito e as pessoas que estiveram junto conosco que passaram pelas dificuldades que nós passamos também e sempre confiar e acreditar no Cicred é que fazem com que a gente hoje tenha um respeito muito grande que a gente chegue hoje aí com uma história linda e com uma cooperativa desse tamanho que hoje é a terceira maior do estado do Rio Grande do Sul eu sempre acho importante quem sabe daqui a 40, 50, 100 anos digamos vai saber para entender melhor de onde se está é muito interessante muito importante saber de onde se veio então isso o que era lento devagar demorado pode se tornar uma coisa quase incompreensível dentro de pouco tempo tem 3 minutos ainda eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para não sei se projetar 2022 enfim eu gostaria que o senhor usasse esse tempo fique à vontade olha a gente tem um planejamento aí para os próximos anos muito audacioso da cooperativa e isso e a gente tem o pessoal nos pede muitas vezes como é que vocês fazem isso a gente faz porque a gente acredita no país porque a gente acredita que a agricultura continuará sendo forte vai passar um momento talvez difícil 2022 que a retomada ela vai acontecer independente de a gente ter aí essa nova variante vindo aí o que a gente demorava para criar uma vacina era 10, 15, 20 anos hoje em um ano a gente viu que o pessoal conseguiu criar algo seguro e a gente esteve a semana passada em São Paulo umas palestras sobre junto inclusive o pessoal da Unimed que estava lá também e a gente viu aí o que vem de mudanças aí na área de saúde um palestrante lá disse assim para nós que se a gente viver 30 anos vai ser difícil morrer depois porque você vai ser que nem uma oficina vai lá vai trocar vai fazer tudo aquilo então acho que isso nos dá aí uma tranquilidade uma segurança e que nós teremos 2022 aí novamente um ano de muitas oportunidades vai caber a cada um a cada empresa a cada instituição olhar para o seu espaço olhar para aquilo que é importante naquele momento focar naquilo que é mais importante e fazer com muita com muita segurança nós investimos muito na nossa equipe hoje para que a gente consiga aí sempre ter sucesso aí no dia a dia naquilo que a gente faz e talvez esse seja também um dos pontos importantes agora falar em economia no Brasil eu acho que a gente teve uma palestra sobre economia lá e ninguém tem uma certeza de nada será um ano político a gente espera sim que as pessoas comecem a se a pensar no futuro do seu país porque as futuras gerações esperam muito de nós que estamos aqui então independente de quem for as pessoas escolhidas para administrar esse país que elas comecem a pensar um pouco mais no ser humano nas pessoas do que nas promoções e na questão particular de cada um a gente acredita muito que o país o Brasil não é um país do futuro o Brasil é um país do momento ele tem muito para fazer a gente tem muito para crescer então essas oportunidades nós estaremos aproveitando em 2022 com muita segurança com muita união muito junto com o nosso associado e esperando de que a gente possa fazer as nossas assembleias para levar de novo todas as informações para o nosso associado bom eu agradeço a entrevista lhe desejo um ótimo ano junto com os seus demais pares e talvez outras instituições brasileiras pilares importantes possam se espelhar no modelo cicrete no sistema cicrete que cresceu tanto e vem dando tanto certo uma boa noite a todos e até a próxima somos apaixonados por cuidar de pessoas acolher oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece é por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem a gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado Hospital Unimed para você se sentir em casa Oi gente eu estou aqui nessa agência linda do Cicred para te contar uma novidade estamos comemorando 40 anos 40 anos de conquistas e resultados e a Cicred Unistados preparou um ano cheio de ações especialmente para você associado e eu estou aqui com o presidente e os diretores da Cicred Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa Elisandro como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso de alguns desafios mas que lá na época 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos a desenvolver as comunidades dos municípios seja no Rio Grande do Sul em Santa Catarina e em Minas Gerais então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos e para isso nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados Jaime como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então a campanha será uma campanha de capitalização onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada 100 reais que o associado aplica em cota capital ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios serão 3 sorteios durante o ano então são 53 prêmios de 2 mil reais 53 prêmios de 10 mil reais e mais 4 prêmios de 100 mil reais então todos os sorteios serão através da loteria federal e todos os associados poderão participar Adelar além da campanha o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredo no Estado estaremos realizando muitas ações principalmente nas nossas agências na nossa sede estaremos também iniciando a obra da nossa agência agro onde nasceu a nossa cooperativa como Lisandro falou os nossos primeiros 20 associados continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades incentivando o seu crescimento seu desenvolvimento e também um programa especial da nossa cooperativa investiremos muito forte também nas ações sociais e portanto convidamos a todos os nossos associados que participem na campanha comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês vem crescer com o Sicredo fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a 1 milhão de reais em prêmios Sicredo Unistados 40 anos juntos os nossos Legenda por Sônia Ruberti